Jovens acharam no Mi Code, tá? Na grade de desenvolvedores da Xiaomi, o Snapdragon 7G3. É, 7G3. Vamos trocar ideia sobre isso aí. E aí, galera? Como é que tá, hein? Aqui é o Ciro, do canal CJ Portotec. Jovens, você sabe que os caras lá na China, eles têm acesso às coisas, né? E acharam no Mi Code, ou seja, na decodificação de lançamento de smartphone da Xiaomi, um smartphone com um processador com o codinome Crow, que supostamente traria o Snapdragon 7G3. Jovens, vocês sabem como é que funciona o lançamento de smartphone? Ah, Ciro, eles vão lá, lança e tal. Jovens, o smartphone é fabricado, processado, um ano antes do seu lançamento. Pelo menos, é como funcionava, né? Hoje, eu acho que eles começam a estudar em uma semana e lançam na outra. Então, o 7G3 seria, talvez, o processador do Poco F6. Isso aí é eu que tô julgando aqui com as minhas loucuras pra cima, tá? Você sabe que todo ano a Xiaomi atualiza a linha Poco, a linha Poco F. E de 6 em 6 meses, ela atualiza a linha Redmi, tá? Então, a linha Redmi, jovens, ela atualiza de 6 em 6 meses, a linha Poco de ano em ano e por aí vai. Fora os smartphones lançados aí no meio, que é uma zona que só Deus vendo. Mas, vou ler aqui pra vocês. Um detalhe interessante relativamente ao processador Snapdragon SM7550 são as informações que sugerem que a Xiaomi poderá estilizar esse novo processador. Com base nas informações obtidas no Mi Code, afirma-se que o smartphone Xiaomi com processador SM7550 está em desenvolvimento. Isso pode significar que a Xiaomi poderá ser a primeira marca a utilizar esse novo processador. No entanto, a precisão dessa informação permanece incerta, sem um anúncio oficial, sem um anúncio oficial. De referir ainda que o processador com codinome Corvo ou Crawl está claramente identificado no Mi Code. Então, vocês estão vendo aí a notícia e o codinome dele aí embaixo aí no Mi Code, tá? Jovens, sugere-se que seja o Snapdragon 7G em 3, tá? Eu não duvido que seja, porque a Qualcomm e a Xiaomi têm uma parceria pra testar processadores. Eu não sei se vocês sabem dessa história. Então, a Xiaomi, como ela é uma empresa custo-benefício, ela gosta de pegar processadores pra testar. Tanto que o MediaTek da IMESSE de 1080, se eu não me engano, ele saiu o primeiro nos aparelhos da Xiaomi, tá? Só o 8G1, que a Xiaomi falou que foi o primeiro, mas, na verdade, quem foi o primeiro a lançar o 8G1 foi a Motorola. E eu nem sei que aparelho que foi. Mas é um negócio assim. Então, jovens, o que que acontece? Mais processadores... Ó, vocês querem que eu falo com vocês bem, é verdade? Mais processadores, mais smartphones, mais lançamentos, mais não sei o quê, só vai fazendo o que você tem aí na sua casa ficar cada vez mais obsoleto. Eu não fico satisfeito com lançamentos excessivos de smartphone e, principalmente, processadores, tá? Porque isso dificulta bastante pra gente que é um entusiasta do root, o entusiasta da custom ROM, o entusiasta da modificação. Por quê? Cada dia tem um código novo, cada dia tem um processador novo, cada dia tem um... Então, os desenvolvedores, quando tinha menos processadores e menos linhas de smartphone, os desenvolvedores desenvolviam ROMs até pra Exynos, cara. Eu cansei de usar no J7 que eu tinha. Eu tinha um J7 muitos anos atrás e eu usava custom ROM no J7, cara. Hoje, você pegar uma custom ROM pra um A53, pra um A54, era dificuldade danada. Tanto pros MediaTek. Tinha custom ROM pros MediaTek. Eu usei custom ROM no Redmi Go, no Zenfone Go, cara. Eu usei custom ROM no Zenfone Go, cara. Zenfone Go era um MT3767, sei lá, umas carniças de 1.2 GHz. Então, quanto mais processadores você tem, mais tipos você tem, mais arquiteturas você tem, mais difícil fica a personalização, o root e outras coisas. Ó, jovens, eu vou dar um exemplo pra vocês. Um exemplo que eu posso dar pra vocês aqui, claramente, é esse cara aqui, ó. É esse cara. Ele tem um processador conhecido, que é o Snapdragon 778G. É um processador que, pô, você tem custom ROM aí a rodo pra ele, cara. Só que o que que acontece? Esse aqui, tá uma dificuldade pra encontrar um TWRP que flecha ROM, que tá uma coisa horrorosa, jovens. Vocês não têm noção. E isso por quê? Porque é um aparelho com um processador antigo, mas uma arquitetura toda nova, toda diferente. E isso, jovens, só dificulta, tá? Só dificulta. Vamos esperar pra ver quem é o cara que vai vir com esse 7G3. Se realmente é o 7G3, se não é mais uma variante do 7G2, ou um 7G2 Plus, melhorado, igual. Por exemplo, que nem você pode pegar. O 8G1 Plus que roda no 12T Pro não é o mesmo 8G1 Plus que roda no Poco F5, tá? O mesmo 778 que roda aqui, tem uma GPU diferente. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre a GPU desse aparelho aqui, que é boa, mas tem um que a gente precisa analisar. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho